Fala galera, beleza? Sou o Bruno Viana, do canal Bruno Viana E hoje eu vou estar fazendo de novo um vídeo sobre reprodução de canário belga Só que dessa vez eu vou estar tentando explicar alguns detalhes Que as vezes alguns iniciantes podem estar perdidos no meio do caminho E as coisas não ocasionam Então eu vou estar tentando fazer passo a passo Cada detalhe que eu faço na reprodução na minha casa Então, mas antes de tudo eu gostaria que vocês deixassem o like Sempre comentassem no vídeo Aqueles que querem participar do Grupo Amantes de Pé Duro Não insistam em deixar o número na descrição Na descrição do vídeo tem dois links Três, na verdade, né? O primeiro do Grupo Amantes de Pé Duro 1 O segundo do Amantes de Pé Duro 2 No terceiro que é o Instagram Canário Belga Peduro Que mais ou menos eu estou mostrando dia a dia aqui em casa Estou devagarzinho Mas eu vou começar a bombar mais pra frente Tá bom? Então, galera Primeiro passo da reprodução São os canários, né? Esse aqui é o macho Mais precisamente é o Zagaia Um dos meus canários favoritos Certo? Como que o macho deve estar Devidamente saudável Devidamente saudável Cantando É agora que eu ouvi dois, três, quatro vídeos de pessoas Falando coisas que pra iniciantes Se eu não me engano Na minha opinião Isso não pode ser dito Qual é o primeiro sinal Que o seu canário está pronto? Cantar E é cantar Sim Ele tem que estar cantando estourado E tem que ter aproximadamente De sete pra oito meses Né? Cloaca A cloaca do canário Quando ele tá maduro A cloaca desce O espigão dele desce Que é a parte Aquela parte de baixo ali do canário O meu não dá pra ver tanto Não são todos os canários Que dá pra ver o espigão lá embaixo E só porque o espigão Desse canário aqui não tá riado Não significa que Se botar ele com aquela fêmea Ele não vai galar Vai galar sim Né? Esse canário é um canário de um ano Está devidamente saudável Né? Canário que não canta Gala Sim Gala Mas pra um iniciante Ele precisa saber Se o canário dele tá pronto Se ele não tem o canário É como que ele vai saber Como que ele vai verificar Se o canário dele tá pronto ou não O canário precisa sim Estar cantando Precisa estar quebrando a paleta No peito Meu pai dizer Eu vou te visitar Entendeu? Tem que tá fogoso Tem que tá devidamente fogoso Certo? A fêmea A fêmea começa a dar Sinais que tá pronta Ela dá Alguns sinais Que eu vou dizer agora Ela dá uns petelequinhos Com a asa Essa daqui Ela vive pronta Essa canária aqui Ela é uma Garota de programa Tá? Ela bota de De três a cinco ovos Vive pronta E esse vídeo Que eu estou fazendo aqui Pra você Eu irei juntar Esses dois canários Eu vou falar pra vocês Que daqui a sete dias Exato No máximo dez Já vai ter ovo Porque essa canária Ela é incrível Tá? A canária deve estar Devidamente Saudável Né? Devidamente Saudável A cloaca dela Fica bem inchada Né? Na formato de bundinha De charuto É o que a gente mais usa Que os criadores Mais Falam aí Na No meio da reprodução No meio da criação De canária Bundinha de charuto É o formato Do bumbum Da canária Né? Você vai pegar Sua canária Vai soplar Soprar levemente Na região da cloaca E você vai ver Aquele bumbundinho Tipo assim Parecendo um dedinho Assim ó Redondinho Na parte da cloaca Significa que A sua canária Tá pronta Mas visivelmente Como que eu faço Pra ver Tem como Não tem Alguns dizem que não tem Precisa pegar na mão Necessariamente Não precisa pegar na mão Tá? Se você colocar aqui Algum Um pouquinho De fio de juta E ver que essa canária Tá começando A puxar Pra colocar Em algum lugar A canária Já tá começando A aprontar Se você pegar Na canária Soprar E ver que a cloaca Dela está Inchada Significa que a sua canária Está pronta Assim Se você botar Um macho Daí a poucos dias Ela vai botar O ovo Outra questão Aqui que eu vou Entrar rapidinho Antes de voltar Ao próximo passo A canária Quando ela pega Esse aqui é o ninho Da canária Deixa eu mostrar Para você Está um pouco sujo Esse aqui É o ninho Isso aqui Se chama ninho O ornamento Que ela faz Também indica Quando ela está pronta Quando você pega Os fios de juta Que eu vacilei Não coloquei aqui Para mostrar Para vocês Pois nem todo mundo Sabe que é o fio de juta Porque tem gente Que está começando A criação Agora Está vendo o vídeo Agora Porque está começando A reprodução Você vai pegar O fio de juta E vai escolher Um canto Para botar ele Vai prender ele Com um pregador De roupa Vai prender ele De um modo Que ele fique aglomerado Aqui para a canária E ir puxando Vai cortar De 5 a 10 centímetros Não muito grande Para não enrolar No pé do canário E não muito pequeno Para não dar Um formato Do ninho E o ninho pronto Significa que Após pouquíssimos dias Sua canária Vai botar o ovo E quando ela Começa A estar preparando O ninho Se ela estiver Já com o macho Daí 7, 9 dias Ela já vai estar Com o primeiro ovinho Ali Certo? Voltando aqui Ao próximo passo Da reprodução Certo galera? Um amiguinho Está dizendo sempre Que a canária dele Já foi para o ninho Faz o ninho Desfaz o ninho Faz o ninho Viu o canário galar 10 vezes Viu o canário galar 20 vezes E não está saindo o ovo Algumas vezes Isso ocorre Porque você não Vermifugou Seu canário Beleza? Você não Vermifugou Seu canário Que após Ver se seu canário Está saudável Sua canária Está saudável Com a cloquinha inchada Quase botando Aquele 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 Ovinho no chão De tão pronta Que ela está Entendeu? O que você vai fazer Amiguinho? Você vai ver Vemmifugar os seus canários Antes de começar Essa história Entendeu? Por 3 dias Apenas 3 dias Você vai ver Vemmifugar o seu canário Para que? Para que? Evite que a canária Fique debilitada Cheia de protosópolis Dentro Vermes Essas coisas Assim É bom Ela está limpinha Saudável Puríssima Emaculada Para que assim Dê tudo certo E você não fique reclamando Porque seu canário Gala, 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 gala E não nasce E não sai ovo Seu canário Deita no ninho Mas não sai Entendeu? Isso é relacionado Às vezes À vitalidade Do seu canário Entendeu? Outra coisa Que eu também Não indico fazer Não pega o canário Na agropecuária Na casa de ração Ou com outros criadores E imediatamente Pega e vai jogar O seu canário Pum Na canária Ou vice-versa O canário Que vem de fora Ele pode estar rouco Ele pode vir Cheio de bactérias Cheio de Bactérias E vírus E germes Que no seu canário Não tem E isso pode Pode desencadear Uma série de problemas Para todos Os seus canários Antes de trazer Começa a fazer Fazer os primeiros passos Que eu disse Averiguar tudo Deixar em uma quarentena Que também é muito bom Outra coisa Após Vermifugar O seu canário O que você vai fazer? Pronto Já vermifuguei Por três dias Agora o que eu faço? Já vou sentar o canário Na canária Não Quando você usa Isso aqui Vermifugo O que acontece? A flora intestinal Do seu canário É levada Toda embora E sai Pelas fezes Então Seu canário Fica um pouco Fraquinho Por alguns dias Ele vai ficar fraco Olha essa canária Como que está bonita Ele vai ficar fraco E o que você vai fazer? O que eu faço? O que eu faço? Que tipo de produto Eu uso? Você vai usar o polivitamínico Qual polivitamínico Você vai usar? Aquele que cabe no seu bolso Pois você é iniciante Eu não posso estar indicando você De comprar Um vermifugo de quarenta e quatro reais Não vou te indicar Você vai comprar um polivitamínico Que te atenda Entendeu? Você não tem Você não é obrigado A comprar polivitamínico mais caro Ou polivitamínico Que o amigo vai estar falando Compre esse polivitamínico Que está passando No link aqui em cima Não, porra Você vai comprar o polivitamínico Que cabe no seu bolso Às vezes você é criança Não tem dinheiro Seu pai não vai querer Ficar dando dinheiro Para você comprar para o passarinho Entendeu? Isso se você for iniciante Eu, galera Nessa fase da reprodução Na qual eu comecei E acabei E agora estou voltando Graças a vários comentários De vocês Que estão me ajudando bastante Eu só tenho a agradecer A vocês por isso Por estarem aí Me ajudando E contribuindo Para que o canal continue Logo eu vou estar fazendo De novo Alguns passos Da reprodução Para estar mostrando A galera iniciante Que está chegando No canal aqui agora Entendeu? Para mim é um prazer Então galera Próximo passinho Polivitamínico Que é o próximo passo Não Continuando Perdão Polivitamínico Esse ano Eu decidi Usar O Promater Estava lendo Aqui Os valores Nutricionais Os valores Desse produto Aqui Não gosto De eu mostrar muito Para não tomar Um strike De novo Eu já tomei um strike Por causa disso Estava mostrando Que eu tomei um strike Olha que safado Então pessoal Eu to usando o Promater Ele comparado Ao polivitamínico Que eu usava Ele é praticamente Em dobro E desde quando Eu comecei a usar ele Meus canários Estão cantando E assumiram Um porte físico Fora do normal Então Eu só tenho que falar Vietnil Parabéns Vocês são Foda Entendeu Um polivitamínico Sim Eu recomendo É muito bom Galera Não tem que reclamar Se você souber usar Da maneira adequada Né Pois eu vejo Muita gente falando Eu comprei Mas eu não vi resultado As vezes você Tem que ver O modo de usar A maneira de usar Certo O Promater É indicado Para vários outros Animais Gado Cachorro Papagaio Periquito Animais De grande porte Também Ele é indicado Para Para uma raça De animais Aí Um monte De animal Então galera Polivitamínico Como que eu uso Polivitamínico Eu já Eu já Eu já comprei Ele em pó Para facilitar Para eu fazer Todo o procedimento Da reprodução Usando Polivitamínico Sempre Sem ter problema De esquecer Entendeu Perdão Primeiramente Eu comprei Ele líquido Eu achei Horrível Porque ele Ele é tipo Um óleo Ele é gorduroso Ele agarra No bebedouro Ele fica agarrado Ele fica acumulado Aqui em cima Fica um anel Aqui assim Coisa horrível Não gostei muito não Ele é líquido Tá Ele é bem grosso E você pode ver Que você vai botar Ele na água Se você botar Ele em líquido Vai ficar aqui Vai permanecer aqui Para os dias O nível da água Por que? Porque deve ter gosto Ruim e o canário Não bebe Então se você Comprar ele em líquido Eu indico Que você compra Sei lá Esqueci o nome Que é maltodextrose Negócio assim É açúcar de uva É isso aí Açúcar de uva Isso aí Você acha aí Nessas Casas de ervas Esses negócios aí Que vêm de erva Entendeu? Então galera Enfim Polivitamínico Você vai comprar O que O que você Achar melhor Eu Não estou fazendo Muita propaganda Mas fazendo propaganda Porque eu comprei E gostei pra caramba E o bicho É bom Mas eu não quero falar muito Para não tomar Strike Beleza? Vai colocar Na comidinha dos passarinhos Aqui eu tenho A farinhada Com Com Promater E tem outro O outro Polivitamínico Que eu estou usando também Suplemento 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 alimentar Que eu estou usando também Que eu vou mostrar para vocês E peço só um minuto Que eu esqueci de trazer ele para cá Mas já volto Num estalar de dedo Aí galera Outro Polivitamínico Suplemento Suplemento Mineral Vitamínico Que eu estou gostando Bastante de usar Apesar de ser muito caro Né? É esse aqui Praticamente tem As mesmas Vitaminas Que tem nesse aqui Entendeu? Só que esse aqui É bem mais forte Né? Se quiser Eu compro para os meus cães Né? Dar um up Nos cães E eu Botei uma dosagem Um pouco menor Aí Para mais ou menos Um quilo de farinhada Que eu coloquei na farinhada Juntamente com o Promater Depois disso aí Galera Claro Não estou incentivando Ninguém A comprar Isso aqui Não Não estou ganhando Bosta nenhuma Para falar disso aqui Não Mas depois Desses dois Desses dois Suplementos Aí É... Não precisa de mais nada Tá? Não precisa de dar Mais suplemento nenhum Não Não precisa de inventar Moda nenhuma Outra coisa também Galera Que eu gostaria De falar para vocês A respeito Da vermifugação Muita gente Defende Vermifugação Natural É... Eu não tenho nada contra Absolutamente Nada contra Se pudesse Faria Entendeu? Só que É... É difícil confiar 100% Entendeu? Sendo que já tem Medicinais específicos Para isso aí E para as vezes Para alguma Para todas as coisas Então Eu ficar procurando Erva Hortelã E aquilo Aquilo outro Alho Gengibre E toma E aquilo outro Eu já prefiro Comprar Aquilo ali Nada contra Tratamentos Fitoterápicos Não tenho Absolutamente Nada contra Legal Você faz Beleza Mas Se você vai Começar a reprodução Não começa Fazendo nada Achando que você É mais esperto Que todo mundo Entendeu? Que você achou A ervinha Que faz isso A outra ervinha Que faz de polivitamínio E depois Você fica Deixando comentário Em todos os canais Para todo mundo Em todos os grupos Que seu canal Não reproduz Entendeu? Eu estou falando Aqui para vocês Na minha opinião O melhor passo a passo Para quem é Iniciante Começar a reprodução Galera Tá? O melhor passo Terceiro passo O segundo Foi bem longo Esse vídeo Vai ser muito grande Não estou nem Para o tempo Vai ser bastante grande Mas eu creio Que se você assistir Até o fim Você vai aprender Alguma coisa E vai talvez Entender onde você Possa estar Errando com seus canários Terceiro passo Galera Vamos lá É esse aqui Canário Vendo a canária Entendeu? Você vai deixar aí Para uns 3 4 dias Até você Se você puder Deixar mais próximo Melhor ainda Entendeu? Que aí ele já vai Cantar diretamente Para ela Vai estar mais Focado nela Entendeu? Algumas pessoas Deixam até colado Algumas pessoas Deixam na criadeira Aqui a divisão Criando um de um lado Um do outro Quando vê que eles Já estão trocando Alimento pela boca No momento certo De juntar os canários Isso aí também Não tem problema Super válido A criadeira é feita Justo para isso Né? Para a hora De você unir o casal E para a hora De você separar o casal Para que o macho Fique com os filhotes E a fêmea continue O período de reprodução Que talvez Eu vou chegar aí Mas aí vai ficar Muito longo E eu vou fazer Um outro vídeo Logo após Certo? Esse vídeo aqui Ele vai ter continuidade Se tudo der certo Deus abençoar Que der tudo certo Vai ter continuidade Até dezembro Tá? Pois agora Eu estou começando Essa saga aqui Dos agaias Se tudo der Se eu estou vendo Que ele está super nutrido Está fogoso Está tudo direitinho Então eu resolvi Fazer esse vídeo Porque ainda tem muita gente Com dúvida A respeito disso E eu espero Poder ajudar todos Né galera? Então Deixou o canário Vendo a canária Por algum tempo A canária já vai começar A preparar o ninho Aí o que você vai fazer? Você vai começar A introduzir o ninho Né? Introduzir o ninho ali dentro Ela já vai começar A levar O material Para o ninho Entendeu? Aí é o momento Que você Vai juntar Os casais Entendeu? Se como aqui As coisas Estão bem avançadas Eu vou estar Juntando o casal Em 3 2 1 E aí É a hora Que você vai Juntar Os seus casais Eu espero Ficar um pouquinho Aqui Para que aconteça Alguma coisinha E vocês possam ver A partir desse momento No qual você vai Juntar Os seus canários Se tiver tudo bem Eles não vão brigar Se acontecer Uma briguinha Ou outra É normal Galera Brigas Assim Quando você junta O casal Acontece mesmo Podem brigar Uns 2 3 Dias Faz parte Não tem problema Se você ver Que a briga Está demais Está excessiva Galera Está brigando Por muito tempo Já estão se machucando Aí você separa E tenta de novo Ou tenta com outro macho Entendeu Às vezes a fêmea Machuca o macho Ou às vezes Tem um vice-versa Também Machuca a fêmea Beleza galera Então aqui Você vai estar Juntando os seus canários Né Logo após isso aqui Ela já vai Ela provavelmente Já vai estar Com o ninho pronto O canário Daí dias Vai começar Ela vai começar A pedir gala E o canário Já vai estar Já vai estar Fazendo o ato Da gala Onde a gente Daí a sete dias Vamos ter Aí os nossos Primeiros Ovinhos Né E dando continuidade A nossa reprodução Como eu disse Brigar Se brigarem É normal Entendeu Mantenham sempre O fornecimento De alimento Sempre em alta Galera Tudo que vocês puderem Dar Mistura de semente Farinha Eu voltei a dar Mistura de sementes Já falei isso Aí pra galera Voltei a administrar Mistura de sementes Farinhada Mistura de farinhada Com tenebro E aqui Às vezes Eu deixo água Mas logo Eu vou estar deixando Só o níger Aqui Porque níger É semente quente Não deixa o canário Perder o ritmo Vou deixar Só a níger Pura ali Entendeu E é isso aí Galera Do mais Esse vai ser o primeiro vídeo Terão outros vídeos Como esse Eu vou estar dando continuidade Quando acontecer o primeiro ovo Eu vou estar mostrando pra vocês Vou estar falando Também Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Certo Logo logo Eu espero Apresentar a vocês Os filhotinhos do Zagaia Depois dele ainda Nunca tirei filhotes com ele Esse ano Que eu estou na expectativa De tirar um filhotinho com ele Eu até então Estava pensando em desistir Galera De não mais Tirar filhotes esse ano Mas aí Eu vi Que essa canária Está muito fogosa Está botando Acabou de botar Quatro ovos vazios Né Não deu em nada Está vendo Essas briguinhas É super normal Garanto a vocês Que logo logo Eles já vão estar Eles já vão estar Galando Isso é certo Ela está Praticamente Já pedindo gala Para ele Que já Desde hoje Que eu estou vendo Ela cantar E abaixar para ele Ela está começando A foguear um pouquinho Entendeu De repente Eu vou até ficar aqui Por algum tempo Para ver se rola Alguma coisa Está vendo ali Essa briguinha aqui Dela É só o começo Porque o Zagaia Todo mundo sabe Que ele é meio retardado Ele tem essa coisa De choque de luminoso Então ele fica Meio querendo Se situar E tal Então eu não vou Não vou ficar Forçando muito a barra Mas eu sei Que vai dar tudo certo Aqui Logo logo Eu estarei Voltando Essa é uma Fêmea de não Ela não faz Muito ninho Não é muito De formar ninho Mas eu vou estar Fornecendo Fio de juta Para estar mostrando Para vocês Tudo certinho E do mais Espero que vocês Acompanhem Essa saia aqui Que vai ser muito legal Espero que vocês gostem Fiquem todos com Deus Qualquer dúvida Pode comentar Pode escrever No comentário Que eu estarei respondendo Às vezes eu vou trazer Até aqui em vídeo mesmo E estar citando vocês Aqui nos vídeos Beleza galera Deus abençoe todos E vamos que vamos Tchau Tchau